E aí galera, beleza? Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vila Tech E hoje eu vou falar pra vocês 5 motivos que me fizeram sair do iPhone e ficar com a Samsung Eu utilizei o iPhone por mais de 2 anos Como aparelho principal eu tive o iPhone XR, o iPhone 11, o iPhone 13 e depois voltei pro iPhone 11 Um iPhone vermelho que eu comprei até no mercado livre já usado e tudo, tava muito bom, tava utilizando ele Depois que veio o iOS 6 ele começou a ter alguns bugs, mas não foi nem isso não São 5 motivos que eu vou te explicar o porquê que me fizeram ficar com a Samsung Especificadamente com o Galaxy S20 FE, que é o aparelho que eu uso como principal E também uso esse aparelho pra produzir conteúdo aqui pra vocês Nesse momento, tô gravando com o Galaxy S20 FE Que ainda hoje eu recomendo ele em 2023 Eu vou deixar o link dele aí na descrição, comprando pelo link que você ajuda o canal Vou colocar o menor preço que eu achar Mas pra mim hoje o preço ideal pro Galaxy S20 FE Hum, acho que R$2.100 estourando, cara R$2.000 é o valor que eu acho adequado pra ele, R$2.200 R$2.200, mesmo assim na faixa de preço dele, R$2.200 eu não vejo outro ali, né Pra tirar esse custo-benefício dele não Mas, né, o que eu recomendo mesmo é nessa faixa R$1.900, parcelado R$2.000 Mas, enfim, vamos falar dos cinco motivos O primeiro motivo, galera, é justamente o modo DEX O modo DEX não é só um modo que eu venho aqui e falo pra vocês Ah, tem a possibilidade e tudo Não, não é isso O modo DEX me proporciona duas coisas, tá ok? A primeira é a profissão e a segunda é a diversão Eu uso o modo DEX na minha profissão É justamente essencial Por quê? Onde eu vou desempenhar a minha profissão Eu teria que levar um notebook Pra poder utilizar a TV Colocar ali o cabo HDMI Todo aquele esquema com todos aqueles aparatos que você já conhece E aí eu poderia, né, desempenhar o meu trabalho Só, galera, que é muito, mas muito legal Eu não ter que levar um notebook E levar só o meu Galaxy S20 FE no bolso É um computador de bolso, cara Chega lá, tem um hub da Gujodok, HDMI Eu ligo e tá tudo certo Inclusive, vou deixar o link aí também Das coisas que eu uso, tá ok? Eu já deixei outro vídeo A galera às vezes pede Ah, esse hub aí Gujodok, manda o link É praticamente um computador Você, inclusive, pode usar mouse e teclado Mas, assim, não há necessidade Pra você poder mexer com o modo DEX Porque, o que eu faço? Eu coloco ali o hub, HDMI Ligo no monitor E uso o próprio S20 FE como mouse e pad E também, quando eu clico, ele abre o teclado no próprio S20 FE Então, pra mim tá tudo certo Mas, se você quiser mais conforto, claro Dá pra usar mouse e teclado E quando eu falo de diversão É justamente porque eu posso transformar o Galaxy S20 FE em um console Tanto utilizando o Xbox Game Pass Como também fazendo a instalação de emulador Eu tenho um controle Bluetooth Que é o Game Surge G4 Pro Já tem vídeo no canal também Procura aí depois, tá ok? É um controle que eu achei muito bom E eu utilizo ele Então, serve demais pra diversão É como se eu tivesse um console Segundo motivo foi USB tipo C Aí vamos lá Ah, mas é só a diferença entre USB tipo C e Lightning Olha, além do USB tipo C Tem uma transferência mais rápida Você tem uma compatibilidade maior com hubs Por exemplo Então, o hub que eu uso Eu tô usando nesse exato momento Você não vai ver por conta do enquadramento aqui Mas tá aqui na minha frente, ó Com esse hub eu posso ligar esse microfone aqui Microfone externo E ter essa qualidade de áudio E posso me monitorar no monitor Que tá aqui na minha frente Tudo conectado no meu Galaxy S20 FE Cara, isso aqui é paz Isso aqui é paz, sabe? Eu poder trabalhar com essas possibilidades Eu coloco o hub da Gojo Doc no S20 FE Conecto o HDMI no hub E a outra ponta do HDMI vai além do monitor E no caso o S20 FE tem o modo DEX Mas se você desativar Ele fica espelhando a tela no monitor Sem delay nenhum E aí o que eu faço? Eu ligo a câmera e começo a gravar aqui E eu tenho aqui, ó Um retorno com zero delay Tanto que esse vídeo tá sendo gravado a 60 fps E eu tô vendo aqui a movimentação em tempo real em 60 fps E esse hub tem duas entradas USB E uma delas eu uso justamente pra conectar esse microfone Sério, galera Pra você produzir conteúdo Cara, é uma versatilidade muito grande Então gosto demais disso Terceiro motivo é justamente versatilidade Comecei a falar disso E eu vou explicar pra vocês por que Versatilidade de câmera O S20 FE tem três câmeras Então eu consigo usar a lente principal Que é a melhor Que tem a melhor qualidade Ultra wide pra mim tirar uma foto com ângulo mais aberto E o sensor telephoto Que ele tem 3x de zoom Sem perder qualidade E detalhe Eu consigo tirar fotos macro Utilizando esse terceiro sensor Eu vou lançar um short aqui, tá certo? No YouTube Onde eu vou ensinar vocês a fazerem isso Mas assim, galera Quando eu falo de versatilidade de câmera Eu também levo em consideração o preço Então, por exemplo Ah, Wallace Mas aí O iPhone também tem essa versatilidade Porque ele tira uma foto Com o zoom de 3x Com o sensor telephoto Sim, galera Mas isso acontece a parte do iPhone 13 Pro Que é muito Mas muito caro O S20 FE custa aí na faixa de dois mil reais E o aparelho Já tem esse sensor telephoto, cara Vai até 30x no zoom híbrido Que eu acho que a foto não fica legal A verdade é essa Mas até 10x, cara A foto fica muito postável E 3x pra mim tá sossegado Eu, às vezes, quero tirar fotos Com possibilidades diferentes Principalmente quando você faz uma viagem Inclusive, eu já falei isso antes No vídeo que eu gravei Da minha viagem pra Guaramiranga Gravei tudo pelo S20 FE E tinha um ganso Do outro lado do lago Então, como era que eu ia Chegar até perto dele Pra tirar uma foto Não tinha como, galera E aí eu usei o zoom Se não me engano Coloquei até 10x E consegui tirar a foto E como eu falei pra vocês Ainda ficou postável Então, essa possibilidade a mais É uma coisa muito boa Pra quem gosta de fotografia Você tem uma visão fotográfica De vários ambientes diferentes O quarto motivo Acho que O quarto motivo Como hoje eu sou mais focado em trabalho Não é tão forte como os demais Tá ok Mas, com relação a lazer Eu gosto de jogar E eu gosto muito de jogar em emulador Coisa que eu não consigo no iPhone Pelo menos eu não consegui Eu usei o Scarlett Pra instalar o PSP Joguei o Deus da Guerra O desempenho foi sensacional Cara Zero delay Inclusive fiquei curioso Pra testar mais emulador no iPhone Mas sempre a Apple revoga Enfim É um problema, né? No Android Você tem como fazer a instalação De forma muito mais fácil Daí eu tenho o emulador do PSP PS1 PS2 Então Essa possibilidade De forma fácil De instalar emulador É muito legal Às vezes eu escuto Algumas pessoas falando Ah, mas no iPhone Tem o Apple Arcade Cara O Apple Arcade Não é a mesma coisa De um emulador Porque emulador Além de te dar A possibilidade de jogar Eu tenho certeza Que você tem aquele Ponto de nostalgia Eu instalo O emulador do PS1 E jogo, cara Me dá uma nostalgia Tão grande Porque era o console Que eu jogava Quando eu era criança O SNES Quando eu jogo Mario Então, cara Essa possibilidade no Android Pra mim É sensacional E o quinto E último motivo Eu coloquei ele por último Não é porque ele é o menos importante É o contrário É o mais importante É porque O software de câmera Da Samsung Dos que eu testei até agora Não testei smartphone Da Huawei Acho que eu não testei também Opa Esses chineses aí Eu tô falando aqui Em cima dos que eu testei É o software de câmera Mais completo Que eu já achei Do mercado Então Nesse software de câmera Eu tenho acesso Ao vídeo profissional Que eu estou utilizando Ele nesse exato momento Aqui O que é o vídeo profissional? É a possibilidade Que você tem De fazer um controle manual Dos parâmetros da câmera Então, por exemplo Você pode mexer no ISO Balance branco A velocidade do obturador Escolher o microfone externo E no microfone externo Você consegue alterar o ganho Eu acho que esse microfone Ele é bem sensível Então eu gosto De colocar o ganho No menos 12 Para sair assim Bem controlado Sem estourar o áudio O ISO Aqui como eu tenho Dois softbox Eu sempre deixo setado No 160 E a velocidade Do obturador Sempre eu deixo Em 125 Quando eu gravo Em 60 fps E o balanço de branco Galera Acreditem ou não Eu já tentei ajustar E tal Mas eu nunca gostava Das cores que ficavam Com o balanço de branco Setado né Sem ser automático E no caso do balanço de branco Eu prefiro muito mais Deixar no automático E é impressionante Como ele não faz Alteração de balanço de branco Durante a gravação Tipo Eu posso me mexer aqui E tudo Mas ele não esquenta mais Ou esfria mais O balanço de branco Então é muito bom O balanço de branco Automático São as duas coisas Que eu deixo automático É o balanço de branco E o foco Obviamente Quando eu quero apresentar Algum produto aqui Para vocês Eu aproximo ISO eu deixo travado E a velocidade do obturador Também Até para não ter Alteração de luz né As vezes quando eu mostro O telefone aqui Se tiver no ISO automático O que que faz Ele aumenta De uma vez E diminui Falando sobre o iPhone 11 O que que acontecia aqui Que eu achava bem chato Cara Assim Eu testei os dois iPhone 11 e S20 FE Se você for gravar fora O iPhone 11 Em gravações de 30 fps Ele se sai melhor Ele tem o melhor HDR Ele geralmente Entrega Assim Até um pouco mais De estabilidade Mas se é aqui Dentro de estúdio fechado Eu prefiro O S20 FE Eu vou explicar por que No caso do iPhone 11 Você não tem como usar Essa questão do monitor Como eu falei para vocês Porque é lightning E aí você recorre A um tablet Eu utilizava O iPad Para me monitorar Até aí tudo bem Mas o software da Apple Ele é simples Ele não tem esses controles manuais Você tem que comprar um aplicativo Por fora Filme Pro Eu já utilizei Mas cara Tinha um probleminha chato Controle de exposição Era impressionante O iPhone 11 No seu software de câmera Ele tem um controle de exposição E você trava Mas ele trava Assim No software Mas de verdade não Porque várias vezes Eu tentei aproximar aqui Um produto E eu via Que ele aumentava A exposição Ou diminuía Conforme eu ia aproximando E isso eu ficava chateado Outra coisa Aqui na gravação Do S20 FE Eu observo que Tem um equilíbrio melhor Da luz Então é bem mais equilibrado Sabe Os parâmetros de luz Que é ISO Velocidade do obturador A exposição E também Gama Ok Apesar de eu não poder Mexer em gama No software De câmera da Samsung É claro Que tem um percentual De gama Então Isso fica bem mais equilibrado No caso do iPhone 11 Eu percebi que ficava Tipo uns buracos De luz Aqui no fundo Na parte mais escura Era um pouco estranho E galera Esses são 5 motivos Que me fizeram sair Do iPhone Para o Samsung Eu já usei Samsung Durante o tempo Resolvi sair Usei o iPhone Por mais 2 anos Agora já voltei Para a Samsung De novo E nada garante Que algum dia A Apple lança Alguma coisa interessante Que me faça Voltar para o iPhone Hoje Ok Eu não voltaria Pelo que tem hoje Eu prefiro ficar Com o aparelho Da Samsung Nesse caso O S20 FE Mas assim Eu não tenho Assim uma marca De estimação Tá ok Para mim Se o smartphone Tiver um preço bom E me entregar O que eu quero Tá show de bola Mas e você Na sua opinião O que que te faz Usar o Samsung Faz o seguinte Coloca aqui nos comentários Os seus 5 motivos Que eu fiquei curioso Para saber E também A gente vai dialogando Nos comentários E se você Deixar o seu comentário Só falta você Fazer algumas Poucas coisas Que é Deixar o gostei Também nesse vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E ativar também O sininho de notificações Você também pode me procurar No Insta É arroba Vila Tech Por lá você tem novidades Do canal Primeira Mão Aqui também Quando eu estou fazendo A produção de conteúdo Eu tenho o costume De mostrar os bastidores Quando eu viajo Para algum canto E vou testar os smartphones Também mostro lá Para vocês Então acompanhe Esse meu trabalho extra Essa plataforma aqui Para economizar As suas compras online É só você entrar No nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou